Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui para mais uma aula com vocês, dando continuidade ao capítulo 13 do livro que fala sobre os nossos sentidos. Lembrando que na aula passada eu expliquei a vocês o sentido da visão e também o olfato. Hoje nós vamos dar continuidade e perceber todos os outros sentidos que nós temos. Vamos lá? Então, o primeiro que nós vamos estudar agora vai ser o da audição, tá? A audição, vocês sabem, o de escutar alguma coisa. Então, a audição é o que? Consiste na recepção de estímulos sonoros do meio ambiente. Então, nós conseguimos perceber, receptar esses sons que são através de ondas que chegam até os nossos ouvidos, tá bom? E aí, através dessa audição, o que é que nós conseguimos fazer? Desfrutar de uma melodia agradável e dançar no ritmo desse som que chega até os nossos ouvidos. E nós conseguimos também identificar sinais de perigo, mesmo estando a uma determinada distância, tá bom? Então, isso tudo para nos indicar essa questão de ameaça que se encontra próximo de nós ou não. E aí, tem também que a função da audição é realizada pelas nossas orelhas, tá? E essas orelhas, o que é que são elas? Um conjunto de pequenas estruturas que nos permite não só perceber os estímulos sonoros que vêm do ambiente, mas também a nossa localização espacial. Essa questão da localização espacial tem a ver com onde nós estamos e também em relação com o equilíbrio do nosso corpo, tá? Isso nós vamos ver tudo nos próximos slides, tá? Então, o nosso sistema auditivo, que é o humano, ele se divide em três locais, né? Em três partes diferentes. Nós vamos ter a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, tá? Então, tudo isso vai depender de onde você vai estar observando e o que é que faz parte de cada uma dessas regiões aqui, tá bom? Então, a orelha externa, como o próprio nome já está dizendo, vai ser a parte mais externa que nós temos. E ela vai ser composta pelo quê? Pelo pavilhão auricular, que é justamente essa região aqui, tá? O conduto auditivo externo e a membrana tipânica, que é o que diferencia, que é o que separa a orelha externa da orelha média, tá? Na orelha média, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter uma parte que é uma estrutura óssea, composto por três ossos diferentes, e também a estrutura flexível, tá? Qual a diferença dos dois? A estrutura óssea vai ser composta pelo martelo, a bigorna e o estribo. Já fiquem sabendo que esses ossos aqui são os ossos que têm o menor tamanho do nosso organismo todinho, tá bom? Então, nós vamos ter uma região que vai ser justamente composta por essa parte óssea, e a outra vai ser justamente a estrutura flexível, que vai ser a nossa tuba auditiva. Depois dessa região óssea e dessa estrutura flexível também, nós vamos dar local, vamos dar espaço agora para a orelha interna. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter as células nervosas, que vão ter relação com a audição, que é esse ato de escutar, e também relação com o equilíbrio, com o nosso equilíbrio do corpo, que isso também vai depender justamente de determinadas estruturas que vão ter na nossa orelha interna, tá? E aí também vamos ter a cóclea e os canais semicirculares, que vão ser determinadas estruturas que vão fazer parte de todo esse sistema auditivo humano, tá bom? E aí eu coloquei justamente uma imagem que tem no livro de vocês, que explica melhor como é cada região dessa, e também os nomes e como aparece, né, no caso, cada uma dessas estruturas que eu expliquei para vocês, que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, nós temos o pavilhão auricular, que é a região externa, nós temos o canal auditivo e a membrana tipânica. Daqui para cá, nós temos a orelha externa, tá bom? Depois disso, nós vamos ter o quê? Os três ossos que tem na nossa orelha média, o martelo, a bigorna e o estribo, que são justamente essas regiões aqui, ó, que fazem parte da orelha média. E além dela, nós vamos ter também o quê? Os canais, nós vamos ter aqui também a presença dos canais semicirculares, tem uma janela oval, a cóclea, o nervo e a tuba auditiva, que vai ser justamente por onde esses sinais, por onde essas ondas, elas vão acabar passando e entrando em contato para chegar até o nosso cérebro e a partir daí nós conseguimos identificar o que é que nós estamos escutando, tá bom? E aí, a questão da recepção do som, como é que nós vamos conseguir escutar esse som que chega até os nossos ouvidos, as nossas orelhas e como é que ele funciona, né? Então, o que é que acontece? O som externo, ele passa pelo canal auditivo, do canal auditivo, ele passa pelo típano e entra em contato com as três estruturas ósseas. Daqui, o que é que acontece depois? Ele chega até a nossa cóclea e a partir daqui, o que é que nós vamos ter? É uma mudança desse som em ondas sonoras. E essas ondas sonoras, elas vão entrar em contato com o nosso nervo auditivo e chegar até um local específico do nosso cérebro que vai decodificar justamente essas ondas sonoras que chegam em contato, que entram em contato com a nossa orelha e passam da orelha externa, passam pela orelha média e chegam até a orelha interna que vai ter contato direto através de nervos, como vocês estão vendo aqui, com o nosso cérebro, tá bom? E aí, nós vemos aí também a questão do som, tá? O som é tudo que está à nossa volta, né? E podem ser medidos, no caso, daqui que nós escutamos, né? São medidos na escala decibel. Decibel, o que é isso? É uma escala, o nome de uma escala, que vai ter uma determinada unidade de medida, como, por exemplo, metros, quilogramas, gramas, tem tudo isso. Então, é uma escala que é utilizada para as ondas sonoras que nós escutamos, tá bom? E ela vai ser capaz de avaliar o nível sonoro emitido por uma determinada fonte. E aí, o que é que acontece, o que é interessante que vocês saibam? Que a orelha humana, ela é capaz de perceber que somos a partir de zero decibéis, zero decibel, até o valor de 130 decibéis, tá? E isso daqui, você vai perceber que quanto maior for justamente essa escala, maior vai ser o som e, provavelmente, também o desconforto e até problemas de saúde que podem levar essa unidade decibel bem alta. E aí, eu coloquei aqui justamente algumas características, algumas coisas para que vocês observassem, tá? Então, a escala, ela vem de zero até 140, por aí. Lembrando que nós, para não correr o risco de perder a audição ou ter algum problema, nós conseguimos escutar até os 130 decibéis, tá bom? E aí, eu coloquei justamente algumas coisas que vocês podem observar e para observarem também, que vocês podem usar, na verdade, e observarem o quanto de decibéis vai ter em cada uma dessas coisas que vocês sabem, tá bom? Então, nós vamos ter o quê? Se você estivesse numa biblioteca, você ia estar entre 30 e 40 decibéis, o volume, o som que você iria escutar. Você poderia, por exemplo, ver essa questão da voz, quando você fala, quando você grita ou quando você sussurra, vai depender. Ele vem de 30 decibéis até 80, dependendo do volume que você grite ou que você fala em aula, tá bom? Outra coisa, em sala de aula, dependendo do volume, da quantidade de pessoas que falam e tudo mais, o que é que nós podemos observar? Que nós vamos ter de 40 até 80 decibéis. Isso vai variar. Tem também a questão do tráfego rodoviário, que vai de 50 a 90 decibéis, já é um valor um pouquinho mais alto. Nós temos o quê? A máquina de lavar roupa, o som que ela faz é de 60 decibéis e assim por diante. Lembrando que aqui, nessa região aqui mais acima, que já é um pouquinho perigosa, você vai ter sons que podem ser lesivos, que podem causar algum problema na sua audição, nós vamos ter o quê, por exemplo? Nós vamos ter a serra mecânica, vamos ter o tiro ou buzina, tem também o avião quando decola, o som que ele emite é muito alto e também tem a explosão, que são exemplos justamente de ruídos em decibéis que vão acabar causando algum problema, tá bom? E aí eu coloquei aqui também outros exemplos, como por exemplo, a nossa respiração, que vai ser um valor bem baixo em decibéis, tem também uma chuva moderada, trânsito leve, o secador de cabelo, você já vê que é um pouquinho alto, tá? Nós vamos ter o helicóptero também que vai ser mais alto, sirene, como eu comentei com vocês, já é uma coisa mais alta, dependendo do quanto você escute, possa ser que gere algum problema na sua audição. Assim como o motor do avião, que é aquela questão do decolar, e também o sogro de artifício, tá bom? São exemplos justamente de coisas que vocês podem observar normalmente, tá? E aí nós vamos ter a questão do nosso equilíbrio. Vocês sabem, né, que nós estamos aqui equilibrados, tem a questão se você ficar no pé só, você vai conseguir se equilibrar também, tem tudo isso. E aí, como é que acontece essa questão do equilíbrio? Bom, nós vamos ter na nossa orelha também o aparelho vestibular, o que seria um nome estranho, né? Mas esse aparelho vestibular aqui, o que é que ele é? Ele é formado por duas bolsas situadas entre a cóclea e também, e está repleto aqui de líquido gelatinoso. E aí o que é que acontece? Dependendo da sua movimentação, esse líquido gelatinoso que está aqui, ele vai poder estar se movimentando, tá? E é justamente a movimentação desse líquido aqui que vai nos dar essa percepção de nós estarmos em equilíbrio ou não. E também no corpo do cérebro dá o comando de caso nós estejamos em desequilíbrio, nós consigamos nos equilibrar e não ter problema nenhum, tá bom? Então ele fica situado entre a cóclea e também entre os canais semicirculares. E aí outra coisa interessante que tem nesses aparelhos vestibulares aqui, que é justamente, que tem bolsas específicas, que são chamadas aqui, ó, de mácula do utrículo e também mácula do sáculo, são justamente as duas bolsinhas do nome das duas bolsas que tem esse líquido gelatinoso, tá bom? Então não esqueçam desse nomezinho aqui, que vocês estão observando justamente onde é que vão estar essas bolsas, entre a cóclea e entre os canais semicirculares. E aí o que é interessante que vocês saibam também, dentro dessas bolsinhas aqui, que tem justamente esse líquido gelatinoso, nós vamos ter células sensoriais. O que é isso? São as células que vão nos dar sentido dessa questão do equilíbrio, como eu comentei com vocês, tá? Então, aqui o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter grãos de carbonato de cálcio, que é uma determinada estrutura química que você vai ter. São grãos aqui que vocês estão observando na imagem. E nós vamos ter também os estatodônios, que são outro nome de uma determinada região aqui, que é justamente essa região que é mais gelatinosa, que quando elas se movimentam, como eu comentei com vocês, você vai conseguir, através dos nervos que tem aqui, das células e dos nervos, você vai conseguir enviar para o cérebro justamente essa questão da movimentação que teve nessas bolsas e, a partir daí, ter uma resposta para que o nosso corpo permaneça em equilíbrio, tá bom? E aí, nós vamos ter o que também? Que nos canais semicirculares, eles possuem um líquido e também células que são dotadas de cílios, que vocês vão observar aqui, justamente nessa região. Lembrando, os canais semicirculares estão aqui, e elas vão ter células dotadas de cílios e também um líquido que vai estar protegendo aqui toda essa região dos canais semicirculares. Então, essa também é uma outra estrutura que você vai ter, que dependendo da sua movimentação, essa região aqui que tem esses cílios, essas células que têm esses cílios, elas vão se movimentar também e, a partir daí, vai ter o controle também dessa questão do equilíbrio que nós temos no nosso organismo, tá bom? Então, essas células, quando elas se movem, elas acabam enviando estímulos ao nosso cérebro que dão uma resposta que é, justamente, não perder esse equilíbrio que nós temos. E aí, essa questão do nosso equilíbrio do corpo, que é através da nossa audição, ela vai ter uma interação direta com o nosso sistema locomotor, como eu comentei com vocês, é todo aquele sistema que nos dá essa questão de conseguir nos movimentar para qualquer lugar. Então, a audição, ela vai ser, vai ter relação direta com esse sistema locomotor, justamente nessa questão do equilíbrio, por quê? Porque o nosso corpo, ele vai interagir com, no caso, o cérebro, ele vai interagir, vai mandar comandos para o nosso corpo, para que ele seja, ele faça, na verdade, um controle desse equilíbrio que nós temos que ter, tá bom? E aí, justamente, para manter uma posição que vai ser adequada para manter esse nosso equilíbrio. E nós vamos ter, também, problemas, justamente, relacionados à nossa orelha. O primeiro que nós vamos ver vai ser a otite média aguda, que vai ser o quê? A inflamação por acúmulo de líquido ou secreção na orelha média, tá bom? Frequentemente causada por resfriados ou gripe também. Essa região, como eu mostrei aqui, o tipo anonormão é dessa maneira, e aí, quando ele está inflamado, tá? Nós vamos ter essa imagem aqui. E aí, essa região, ela vai ser infectada ou por bactéria ou por vírus, e vai causar o quê? dor, inchaço, febre e perda auditiva leve e temporária, tá? E isso vai depender da questão da recuperação do indivíduo, tá bom? Ela pode ser leve, pode ser temporária, se tiver, realmente, o cuidado correto para tratar essas bactérias ou vírus que entraram em contato com a nossa orelha. Mas, tem casos que são mais graves, que quando a pessoa não tem o tratamento correto, ela pode perder a audição totalmente. Então, por isso que tem que ter o cuidado total dessa questão aqui, porque, dependendo, você pode perder a audição por conta de uma falta de atenção para esse cuidado que você tem que ter, tá bom? E o tratamento é feito por antibióticos, excongestionantes e anti-inflamatórios também. Outra doença, outro problema que nós temos vai ser justamente a labirinti. O que seria a labirinti? É uma inflamação da orelha interna numa região chamada labirinto, que vai ser uma região formada pela cócrea e pelos canais semicirculares. Como eu comentei com vocês, vão ser eles responsáveis pelo nosso equilíbrio. E aí, o que é que acontece? Quando você tem essa inflamação do labirinto, que é justamente essa parte formada da cócrea pelos canais semicirculares, você vai acabar enviando sinais que são errados, que são incorretos para o nosso cérebro. E a partir daí, ele vai acabar tendo a ideia de que o corpo ele continua em movimento, sendo que ele não está. Então, por isso, tem essa questão que as pessoas que têm labirinti falam que é como se o mundo estivesse rodando. Por quê? Porque elas acabam enviando sinais para o cérebro que não são sinais corretos. É como se nós estivéssemos em movimento sem estarmos, tá bom? E aí, o que é que ela causa? Causa tontura, pode sentir náuseas e até vomitar. E isso vai ter também aquela questão como você vai ter contato direto com aqueles que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, você vai ter uma dificuldade em manter o equilíbrio do seu corpo e pode ter também alterações na audição. Isso tudo vai variar, tá bom? E ela é causada por quê? Por desequilíbrios que você pode ter das taxas de glicemia que é justamente níveis de açúcar no sangue, colesterol também que é a quantidade de gorduras, dependendo, má alimentação, você pode ter também a labirintite dependendo do uso de medicamentos que você pode estar fazendo. Tem também questão do estresse e muito tempo sem se alimentar, então tem que tomar cuidado com tudo isso daqui para você não acabar gerando a labirintite, tá bom? E o tratamento são medicamentos para reverter a inflamação e também para aliviar esses sintomas como eu comentei com vocês de tontura, náusea, questão de vômito também e o equilíbrio que você possa acabar perdendo um pouquinho, tá bom? E aí nós vamos agora para uma outra, um outro sentido que é justamente a gustação ou paladar, que é justamente aquela questão de quê? De perceber o gosto ou o sabor das substâncias que vão ser captadas pelo quê? pelas papilas gustativas que estão presentes na nossa língua, tá bom? E a partir dessas papilas gustativas o que é que nós vamos ter? Vamos ter sensibilidade a determinados sabores e isso vai depender do quê? Dos botões gustatórios que tem nas nossas papilas gustativas que em determinadas regiões da nossa língua nós vamos ter no caso uma facilidade para observar determinados sabores. observar não, sentir na verdade, né? Então, o que é que nós vamos ter? Nós podemos perceber basicamente cinco sensações. Quais são elas? O doce, o amargo, o salgado, o azedo e o mami. Eu acho que vocês não escutaram essa quinta sensação aqui, por quê? Porque ela acaba sendo uma sensação um pouquinho mais complicada de você acabar percebendo, tá bom? Mas, que vocês sabem, o doce, eles vão estar justamente, vão ser sentidos através dos botões gustatórios na ponta da nossa língua. O azedo nós vamos conseguir observar nas extremidades, aqui nas laterais da nossa língua. O salgado vai ser bem na região, na ponta mesmo da língua. Nós vamos ter o amargo no final e o umami vai ser justamente em quase toda a língua. E aí, como você vai conseguir observar, na verdade, esse humano? Primeira coisa, essas sensações, essas quatro primeiras sensações que é o doce, o amargo, o salgado e o azedo, você consegue observar inicialmente. Assim que você colocar a comida na boca, você vai perceber. Mas, determinadas frutas ou alimentos, depois de um determinado tempo, você vai sentir o gosto, mas que não vai ser aquele gosto que vai ser azedo, que vai ser amargo, enfim, vai ser um gosto diferenciado. E é justamente esse gosto que você vai ter no momento da mastigação que vai ser o chamado umami. Então, um exemplo para que vocês possam observar, façam esse caso. Se vocês tiverem tomate verde e tomate vermelho, vocês experimentam, mordem o tomate verde sem nenhuma, sem nada, sem sal, sem nenhum tempero, tá? Mordam, vocês vão perceber um sabor inicialmente, mas depois que vocês estiverem mastigando, vocês vão perceber um outro sabor. E façam isso também com o tomate vermelho, já bem maduro. E aí, vocês vão morder, vão sentir um determinado sabor, mas depois de um tempo, esse sabor vai ser alterado e vai ser justamente essa sensação do umami que vocês vão acabar percebendo, tá bom? E aí, nós vamos ter o quê? Que os botões gustatórios vão ser o quê? As estruturas microscópicas que tem nas nossas papilas gustativas, tá? Então, o que é que vocês têm que saber? Quando o alimento, ele se mistura com a nossa saliva, ele dissolve substâncias que vão entrar em contato com essas células que são sensíveis, né? São quimio-receptores. Por quê? Porque eles vão acabar percebendo a estrutura, vão conseguir entrar em contato com as estruturas que tem no alimento. e a partir daí, essas células sensíveis que são os nossos botões gustatórios, elas vão acabar permitindo com que nós tenhamos essa ideia de qual sabor e qual a sensação de determinado alimento, tá bom? E essas células, elas acabam enviando esses estímulos gustatórios ao nosso cérebro também, onde serão interpretadas sobre a forma dos mais diversos sabores que nós conhecemos. Lembrando que nós temos o doce, o salgado, o amargo e o azedo e o umami também. Todos os outros sabores que fogem a essas três sensações aqui vão ser justamente a união de vários tipos dessas sensações aqui. Então, se você sente o gosto diferente desse doce, do azedo, do amargo ou do salgado ou do umami também, vai ser justamente a união de determinadas sensações que vão ser dadas pelas nossas papilas gustativas e também pelos botões gustatórios, tá bom? E aí, nós vamos ver o que agora? A questão do sabor. O sabor é o que? A combinação das sensações gustatórias e olfativas. Como assim, professora? Se vocês fizerem o experimento de taparem o nariz e colocarem alguma comida na boca e mastigarem, vocês vão perceber que não vão sentir o sabor do alimento. Ou se sentirem, vai ser bem pouquinho. E aí, se vocês destamparem o nariz, tirarem, né? os dedos, o nariz, né? Que estavam tapando, você vai conseguir, através desse processo da respiração e da mastigação, de conseguir sentir o gosto realmente. Por quê? Porque o sabor, ele vai ser justamente a combinação das sensações gustatórias que vem da nossa língua com o olfato também que vai ter contato direto. Por quê? Porque quando nós comemos, a língua, ela vai fazer o trabalho de captar o gosto, né? do alimento. A temperatura, a textura também das substâncias que são colocadas na nossa boca, dos alimentos. Mas, ao mesmo tempo, as moléculas que são, que se desprendem desse alimento que nós estamos mastigando e tudo mais, vai ser capturada justamente pelas células que são quimiorreceptores olfativas. Então, as moléculas que saem do alimento, elas entram em contato com as células que são quimiorreceptoras olfativas. E, a partir daí, nós vamos conseguir sentir o cheiro e também o sabor justamente da união dos dois. Tá bom? E aí, agora, nós vamos ter o tato. Vocês sabem, né, que tem pessoas que são deficientes visuais. E eu coloquei justamente essas imagens aqui. Por quê? Porque nós, que não temos nenhum problema, nós conseguimos enxergar de uma maneira total aqui. a parte aqui escrita e também as imagens. Mas, aquelas pessoas que têm problemas visuais, o que é que elas têm? Elas têm o braile que são justamente a maneira delas conseguirem interpretar e ler determinados textos ou informações. Tá bom? E aí, o que é que vai ser o tato? O tato vai ser aquela questão, aquele sentido que nós vamos ter de sentir determinadas coisas. E isso vai ser diferente aqui. Por quê? O tato, vocês sabem, cada um vai ter um órgão que vai conseguir observar as coisas, que vai sentir as coisas. Por exemplo, a visão nós temos os nossos olhos, né, que nós já vimos, o olfato nós vamos ter o nariz, o paladar nós vamos ter a língua, a audição nós vamos ter a orelha, tá bom? E no caso do tato, nós vamos ter a nossa pele e toda a sua extensão. Então, nós vamos ter que a pele, quando nós passamos a mão, ou se por algum acaso levamos um miriscão ou alguma coisa, nós vamos estar sentindo, e é justamente esse tato que nós vamos ter, esse sentido, tá bom? E aí, como a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo e recobre todo o nosso corpo, nós vamos ter, aí, diferentes sensações que vão ser táteis em diversas regiões também do nosso corpo, tá bom? e é por conta dessa extensão que são percebidas essas diferenças de temperatura, de textura, de dor, de pressão e de toque também. Todas essas sensações, elas vão ser percebidas através do tato, tá bom? E nós vamos ter o quê? A existência de terminações nervosas distribuídas em toda a nossa superfície, tá? Então, são justamente essas terminações nervosas que nós vamos conseguir perceber essas diferenças de temperatura, de textura, de dor, de pressão e também de toque, tá bom? E aí, nós vamos falar justamente desses receptores táteis. Por quê? Porque nós vamos ter essas terminações nervosas e cada uma delas vai ter uma sensação específica, no caso, uma vai determinar a temperatura, outra vai acabar determinando outra coisa, tá bom? Então, nós vamos observar aqui justamente quais são os receptores táteis que nós temos na nossa pele, tá bom? Então, nós temos os primeiros corpúsculos de Messerner, que são sensíveis ao quê? Ao toque leve. Nós vamos ter os corpúsculos de Krauser, que vão ser receptores térmicos de frio. Nós vamos ter os corpúsculos de Ruffini, que são térmicos de calor, né? Nós vamos ter o corpúsculo de Watterpacini, que vão conseguir captar estímulos vibratórios. Nós vamos ter também as terminações nervosas livres, que vão ter sensibilidade a estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos. Então, aqui vocês estão observando justamente a estrutura da nossa pele, aqui a parte mais externa e a parte mais interna, e justamente a localização desses corpúsculos e o que é que cada um deles vai poder acabar sentindo, como eu comentei com vocês no slide anterior, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido todos esses nossos sentidos e qualquer coisa podem perguntar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula! e até a próxima aula!